O que é que lhe ocorreu quando eu o convidei para falar sobre vacinas do pensamento? O que é que lhe ocorreu quando eu o convidei para falar sobre vacinas do pensamento? Estou escrevendo e fazendo uns pequenos desenhos, cada vez desenho menos, não sei porquê, e cada vez que dou-me mais notas, se calhar estou com Alzheimer e esqueço-me de tudo. E o que é que são estes pequenos desenhos? Estes pequenos são flashes, são registros rápidos e imediatos, sem refletir, apontamentos, que no fundo são contra-naturas porque não resolvem nenhum problema. É uma espécie de treino, ginástica, mental, rotina, que nós vamos acumulando, registrando, não sei se é no consciente, se é no subconsciente. E são os tais micro desenhos, ou neste caso micro organismos, que depois vão descolutar anticorpos para quando ver o projeto propriamente tido. Isto é, depois eu olho no projeto e digo, não, isto não, vai ficar muito mal. Mas eu digo assim, isto vai ficar muito mal, é porque já vi e estou a fazer uma analogia com qualquer coisa que está mal. Portanto, outra vez o Alberto Helda, desse dicionário visual que vamos acumulando o dia a dia, que são os tais micro organismos, fazendo a analogia com a vacina, que nos desenvolvem depois os anticorpos para nos podermos defender e chegar à solução correta e definitiva. Acho que é isto, não sei. Eu, ao perguntar isto, também, evidentemente estava a pensar em autores, em referências, porque no início, quando eu comecei a fazer estas conversas com os meus colegas, e eu próprio fiz a minha vacina inicial, digamos assim, eu falei de uma série de autores que foram importantes para nós, para mim, neste caso. E depois perguntei aos meus colegas, eles falaram de uma série de autores. Eu também, de alguma maneira, tinha curiosidade em perceber que autores e que referências foram relevantes para o Eduardo Souto Moura, ao longo da sua vida, e, de certa maneira, também o vacinaram contra algumas das coisas que andam por aí, até em termos epitetónicos, por exemplo. Bom, então começamos com a arquitetura, se calhar. Sim, sim, sim. As pessoas que me percaram, comigo, conheciam, quando eram as velas artes, alguns não eram arquitetos. Portanto, fui aluno do Alberto Camileiro, dos anos 70 que conhece. Eu entrevistei a minha tese de doutoramento. Portanto, que era um sonho de colegas, na altura, porque em plena Revolução, marxista, lérinista e maurista, ele mandava-nos lamber pedras e atirar, por causa de madeira, contra a máquina. Eu lembro do meu pai, que acontecem a história, mas, eu gosto de repetir, chegámos a casa e cada um do meu pai comentava, o meu irmão, o que é que tu veste no primeiro tempo, geografia, lutefísica, o meu irmão, a minha anatomia, e tu, eu sei, o que é que desenhaste? Eu tirei pedras contra o meu irmão e tal. A minha irmã, esse tipo, é engraçado, mas eu vejo que eu, muito mais arquiteto. Portanto, o Alberto Camileiro foi uma pessoa que me marcou, com essa, na altura, para mim, eu estrelhava, mas era o meu irmão, e, depois, essas experiências de que eu tinha de fazer curso em cima de uma mesa e de permissão aos cursos de desenhar, portanto, esse pseudo-anarquia ou falta de réa em relação à disposição, diretamente, arbitrária, e o desenho do arbitrário, mas começa hoje, várias vezes, quase por situações, de ter que fazer ali uma porta para a cima da reina, e lembro dos sons e dos sabores desses materiais, e tento reagir, e dizer assim, se calhar, se for em metal, faz com que este espaço fique mais sonoro, ou mais bonito, se for em madeira, é mais pouso, e mais não sei o que, então, pronto. Então, eu tive que me marcou. Depois, o Tava, como professor de arquitetura, era brilhante, foi a primeira pessoa que me explicou que a arquitetura não era uma disciplina autónoma, tal como a arte, que não tem nada a ver com ela, só tem a ver com ela própria, por isso eu acho que a arquitetura não é arte, mas tem a ver com a vida e com as pessoas. E, então, tínhamos aulas, como Tava, em restaurantes, comia-se muito bem, devia-se também, depois no fim íamos a livrarias, e eu explicava, olha, comprei este livro e tal, quando gostava de um aluno, oferecia um livro. Também fiz isso com o Viana de Lima, são tempos maravilhosos, que hoje em dia nem passa pela cabeça fazer um curso de arquitetura desta maneira. Estou nos primeiros anos, até o terceiro e quarto. Depois deixei de ir à faculdade, não se fazia nada, e fui trabalhar para o CISA, e, pronto, fundei-me a escola prática, que foi num, e também depois de teórica, porque o CISA não é só um prático, foi num escritório do FD de CISA. Bom, depois fui aluno de um italiano famoso em Santiago de São José de Valdo Rossi, que me foi apresentado por outro professor, que é o Valdo Camera, que tinha estado em Londres como perneiro, era uma pessoa muito tímida, os alunos não gostavam dele, que dava aulas às oito e meia, dava sonho, e em plena revolução, era aulas sobre similogia do Valambar, às oito e meia da manhã, não é propriamente um prato, muito é um bocadão doce, muito agradável, mas eu lide sempre, e ele falava desses autores, que já eram completamente desconhecidos, e eu ia ler, porque havia um horário muito livre, não havia anos, havia correspondência vertical, não escolhíamos os professores, os colegas, e foram tempos, aparentemente, despejos e sem interesse, sob o ponto de vista curricular, mas marcaram a minha formação, e hoje tenho saudades, e tem pena, que muitos alunos que eu tive, e que os ambiental têm duas filhas, a arquitetura não tivesse que passar, mas parecia com essa. Bom, e depois pulei fora, fazia alguns arquitetos que eu gosto, depois fui colega nos Estados Unidos, de um arquiteto suíço, que hoje é uma estrela famosíssima, o Jacques Herzog, que trabalhou com o Boyce, nós estávamos os dois em árvore, e já estávamos sozinhos, não conheciamos ninguém, e ele falava bastante do Boyce, depois interessei muito do Boyce, bom, e depois, conversas com o Cisa, sobre o Picasso, o Cisa diz que o maior, escultor do século XX com o Picasso, eu achava que não é, eu acho, gosto mais do Clio do que do Picasso, mas a palavra não estou, não é um português, fica isto, mas é um problema de tempo da vida, e, não dá muita gente, e depois o de Ochan, que é um mistério, eu quase não percebo, fico sempre a pensar naquilo, é que acho o maior poeta português, depois do Pessoa, o Alberto Helder, leio os textos, sinto que aquilo é bom, intui-o, está ali uma mensagem, que eu não consigo decifrar, e tenho que ler dez vezes, e cada vez leio, ainda percebo menos, e cada vez gosto mais, isso. Eu lembro de ter falado, desde a Faculdade de Elas Artes, de ter, que tinha comprado um livro, do Alberto Helder, tinha lido, não tinha percebido, e disse, é por aqui, nunca mais me esqueci dessa, que achei, achei fascinante. que não é um mistério, que não tem nada a ver, com a minha percepção, é o Licham, que é o Licham, que é uma obra mais importante, porque penso de ele, de arte, é o próprio Picasso, como estava, o professor, é a pessoa mais influente, para a arte, e eu disse lá, o Licham, é mais inteligente, se calhar, os resultados. E a mim, é este mistério, muito mais rigoroso, que o Licham, deixou de pintar, ou trabalhar, só pensava, e como é que ele consegue, ser o artista, ou o intelectual, mais influente, das artes contemporâneas, pois a arte conceptual, tudo que se passou, tudo que se passou, nos últimos anos, 60, 70 e tal, bem de doce, quer dizer, já ninguém é um Neo Picasso, há milhares de Neos Licham, discípulos, isso, não sei se foi por ele ter, ele não desistiu, porque ele ficou, refletia constantemente, bom, e depois tinha um lado comercial, depois há esse problema da ética, da estética, ele se tornou-se comerciante, nos Estados Unidos, e vendia os quadros dos seus colegas de Paris, e tal. Era para poder jogar xandrez, era para ter dinheiro. Era, tinha esse lado, é uma figura fascinante, depois de escritores, já falei do virtual, continuo, e não tem jeito de ler um livro dele, já li para ele 30 vezes, um poema, que é brilhante, que chama-se Memória e Montagem, que é uma espécie de uma história da poesia, da pintura, e da arquitetura, ele diz, são casas de Aristóteles e tal, ou da Helena, não sei o quê, portanto, nunca vi um resumo tão condensado, e tão bem, sobre o espaço-tempo, a literatura, e com exemplos, também da filosofia, porque Aristóteles não era nenhum artista, e tive que ler, porque vai haver uma mesa redonda, na segunda-feira, também sobre este tema, da arquitetura e as pandemias e tal, e eu precisava de dar uma passagem, acho o título muito bonito, Moria e Montagem, se não tiveram, eu mando o quê? Não tenho, não, por acaso gostava, gostava de falar, porque eu gostei, eu tive uma fase muito ligada à poesia, quando era mais novo, eu fui à ator-teatro, quando tinha 18, 19 anos, e portanto, nessa altura liguei muito à poesia, e tive uma fase, em que ia muito ao pibu em café, na altura do Joaquim Castro Caldas, não sei se ouviu falar, que se tinha... e lembro perfeitamente, ter ficado muito influenciado, muito marcado, pelo, penso, pelo, alguns poemas do Herbert Welder, nomeadamente um, por exemplo, sobre o ator, que me marcou imenso, que na altura sabia de que hora, já não sei, pronto, mas eles, por acaso, não conheci, e agora fiquei curioso. Bom, depois, eu na altura, das velhas artes, havia um colega meu, que é o Mário Dantes, que não é sempre um amigo meu, e ele é que era uma espécie de mentor, do Tec da Algarve, e que ainda hoje mandou livros, e altas como me conheço, e perguntam, era um especialista em surrealismo português, na poesia, na literatura, que o surrealismo, se és por como ao ar todo, o rapaz é mais difícil, e, portanto, é a realidade, não é a surrealidade. Portanto, não me interessa, assim, muito, o Cruzeiro Seixas, mas acho surrealistas portugueses todos, eles não são influenciados, eles copiam abertamente, o Cruzeiro Seixas, e o César Índio, é uma espécie de mais sério, assim, em Saúl, um esquírico, por exemplo, não me cativa muito aquilo. E, ainda por cima, esta moda de dizer, professora, que é um poeta, portanto, um grande poeta português, é o, aquele tipo de amarente, não se chama. Amarente? Sim. Era um místico, que escreveu outro livro, A Arte de Ser Portuguesa, não esqueci. Mas aqui é um bocado. Não me está a ocorrer assim. Bom, eu ia, ah, pronto, falei do Alberto Pudela, depois, depois, eu queria trabalhar, não tinha que se escrever, trabalho para a arquitetura, era um texto, que era tudo teórico, intelectual. Desenhar era quase uma coisa tecnocrática. E as coisas tinham vergonha, desenhar, eram. E, então, ia-se para os cafés, e eu não gostava muito do café de Balazares, tinha muita gente, tinha muito artista. E, às vezes, ia para o café de Balazares, ou não, e depois descobri o café do, que era muito bonito, que era iludor, e ele estava sempre ao centro de Andrade. E, e depois, um dia, começámos a falar, eu estava a ter uma licitagem, eu estive lendo e tal, e, e eu, perguntou-me, o poeta, o escritor, como é que estava, ele disse, era bem, ele teve um ataque de ciúmes, não é uma coisa, não é uma coisa, não é um ataque de ciúmes, por ele, ah, então, deixe-me os livros, eu disse, não, é tão muito sempre, é sim possível, não sei o quê. Bom, portanto, o Arbente Balazares foi importante, muito importante, consigo mais tempo, já disse, em prosa, eu gosto muito de um, por um motivo também biográfico, do Thomas Bernard, que é, que também me marcou muito, porque fiz, trabalhei na hoste, em Falsamur, e depois houve um processo de falsificação do outro projeto, descoberto, e eu fiquei escandalizado, no meio que a Austra, pensei que era um país rigoroso, se fosse na Itália, na Sicília, não podia admitir esta, esta, esta corrupção, esta mal licença, mas era um país, de Germânico, fez-me impressão, e pensei, não, isto é o pior que é, não, nunca leste os livros do Thomas Bernard, Thomas Bernard, é um tipo que tem, que é de Salzburg, onde eu, eu me voltava a fazer o Monteiro, que ganhei esse concurso, não se construiu, e depois comecei a ler, e há um livro dele maravilhoso, que é o Naufred, que é, é um ensaio, a vida do Glenn Gould, pianista, e, então, depois do Glenn Gould, e depois do Glenn Gould, e depois do Glenn Gould, e o Miles Davis, que, de vez em quando, fazia-me as analogias, com o César, que ao trabalhar, e depois continua a trabalhar com o César, o César, e se calhar, ainda bem, não tem um estilo definido, vai mudando, de linguagem, e começou por ser um neotávora, também do Cotávora, que o marcou profundamente, depois aderiu com algum movimento cá em Portugal, que recebeu o Alvarado, depois da guerra, em que o modernismo, as pessoas já estavam cansadas, já se começaram, depois da guerra, a ver os defeitos do movimento moderno, especialmente na construção dos grandes prédios na periferia, e começou a haver uma inflexão, mais recuperada a história, os arquitetos mais orgânicos, mais vernaculares, fez-se o inquérito à Casa Popular, e isso tinha um sabor um pouco pitoresco, e o arquiteto que representava isso com mais caráter era o Alvarado, construído com materiais mais quentes, mais domésticos, e o César teve essa fase do Alvarado, e esgotou-a, e passou para o... eu a assistir a isso tudo, e a fazer-lhe perguntas, mas você quer assim, tipo Alvarado? Quer, com Alvarado também, ou não sei o que. E depois passou para o Lúcio, em que o grande lema é o Ornamento e do Lito, em que o Ornamento é um crime, e depois o EG, e agora depois passou para ele próprio, e o EG já se cita a ele próprio, desde o caso, faz assim, parecido com não sei o quê, já fez, portanto é uma espécie de citação. Por acaso também vou querer, vou ver se eu consigo entrevistar, porque também gostava muito de conversar com a pessoa. Isso tem que ser uma tarde ou uma noite, até porque gostava de assistir. Eu já me entrevistei várias vezes, e depois acabo os cassetes, porque eu queria estar na maneira denso e bom. Há pouco, então estávamos a falar de influências, portanto já falei de muita gente, na música. Há pouco, penso que estava a querer se referir ao Teixeira de Pasquais. Isso mesmo, Teixeira de Pasquais, que é uma moda que foi lançada pelo Cesarini, que eu não percebo bem, que dizem que é o maior vulto da poesia do século XX e muito superior ao Pessoa. Eu acho que isso é um certo anacronismo, acho que é um problema de moda. Eu sei que o Cesarini disse, e com alguma razão, tanto Pessoa já enjoa. Quando aí vendeu-se o Pessoa, não é com as galas de Barcelos, já não se podia mesmo. Eu lembro de chegar a livrarias em Itália, tinha montas inteiras, a seguir ao 25 de abril, Portugal estava na moda sobre o mural do convento, o Saramago e tal. Lembro de ver o mural do convento de uma monta em Milana Feltrinela, que tinha um póster enorme que dizia melhor que o nome da Rosa do Humberto. Bom, e eram estas questões de marketing. E penso que o Teixeira de Pasquais é um produto de marketing. Eu acho que escreve bem, é interessante, aliás, há de ser português, mas, por exemplo, vou-lhe ser sincero, eu gostei muito mais do prefácio da arte de português, do Esteves Cardoso, que é um prefacista brilhante, como a Jorge Serra, a Jorge Serra fazer prefácio, e há muito melhores que os livros propriamente ditos. E é interessante, mas não é nada arrebatador. Também comecei a ler, não acabei o São Paulo, também é bem escrito. Poxa, a pessoa lê livros a sucesso, não sei quantas vezes, e nunca se cansa, pelo menos eu não. Portanto, não venham dizer que este é mais importante. E há uma pessoa de verdade, que eu sei que nem isso também, que também diz isso, que há amigo de Cesar Ida, e diz que é o... Bom, portanto... Estava a falar dos Teus Cardoso, eu também lembrei-me, de repente lembrei-me, eu comecei a ler o Expresso por causa dele. Comprava os... Ah, muito bom. E de vez em quando tem umas coisas que não diz nada, mas, quer dizer, eu tenho que ganhar umas massas, escrevo aqui bastantes na manhã, não sei, e as códigos e tal, umas não dizem nada, mas de 10 em 10 ou de 20 em 20, tenho umas excepcionais seguridades. Eu acho que há uma... É um tipo impressionante. Muito bem. Eduardo, estamos a acabar, eu só lhe ia propor ou pedir algumas sugestões para os tempos que estamos a atravessar para enfrentar estas pandemias mais populistas, racistas, xenófobas, eu sei lá. É uma pergunta que eu também costumo fazer no final. O que é que aconselha, o que é que recomenda? Vacinas mais recentes. O que é que lhe ocorre? É a mesma técnica, que vão metendo devagarinho e pouco para quando chegar o verdadeiro mal, o corpo está preparado para um anticorpos e antipensamentos para poder reagir a qualquer coisa de grave e tal. E para isso é sempre o mal. Eu dou aulas lá fora e faço equipando-me as aulas para aqui e para lá. E há uma pergunta crónica que dizem sempre que é uma espécie de fatalismo. em relação às escolas e dizem que vai ser tal que agora já é famoso, mas não sei o que mais, não quer dar uma palavra de consul a estes jovens desgraçados que vão sair do ensino a ser alunos e vão enfrentar a realidade pela hora, pura e dura e tal. Imagina, não há este discurso porque a história da arte, a história da arquitetura e a história de tudo é exatamente o anticonforto. Quer dizer, a mediunidade chega quando não há esforço e através do conforto, do consolo. Portanto, é exatamente essa inquietação, para não usar o termo que há batido nos associando de pessoas, que faz com que as pessoas e todos os grandes arquitetos e arquitetos do século XX imigraram. Só se imiga quando se passa a fazer das dificuldades no próprio sítio. Todos os grandes arquitetos europeus, a maior parte dos bons são alemães, durante o nazismo, foram todos para os Estados Unidos e começaram por zero lá. Sapateio, lavavam pratos, não sei o outro. Portanto, as recomendações que tens no meu parque, não tens trabalho em migra. Como eu já fui para o mercado e fui para os Estados Unidos, não faço isso, não faço isso, não tinha nada de fazer. E pronto. Portanto, o que eu disse é que tem que trabalhar e que agradeçam as dificuldades. É um bocado salam a justiça, mas se não tiver dificuldades ficam no miúdo. Ficam no quentinho e não saem a ser patólico. Muito bem. Acho que é uma ótima maneira de terminarmos a nossa conversa. Uma vez mais, muito obrigado por esta partilha. Nada. E até breve. Até breve. Obrigado. 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 E aí